Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente, estamos aqui pela área da fazenda Monte Alegre. Estou bem de frente aqui ao açude grande, né? Vim visitar, ver como está. Nós estamos aí numa época de seca, esperando aí as chuvas. O açude fica aqui atrás. É um açude grande. Esse açude tem vários córregos, mais ou menos 15 córregos, que manda água para esse açude. Esse açude foi feito, na época foi feito para abastecer aqui a fazenda Monte Alegre, que tem 2 mil hectares e hoje é o assentamento Monte Alegre. Aqui era a antiga fazenda do Coronel Velho Mundo Soares, da cidade de Salgueiro. Coronel Velho Mundo Soares, que era um político, empresário, era um comerciante forte na cidade de Salgueiro. E tinha aqui, administrava essa fazenda, fazenda aí com 2 mil hectares. Tinha muita criação, muita produção, tinha destilaria de cachaça, tinha um casarão bastante grande ali, que vinha muitas pessoas conhecidas para cá. Inclusive, eu já ouvi falar, o antigo João Pessoa, que era da Paraíba, que era governador da Paraíba, vinha também aqui visitar. O rei do Baião, Luís Gonzaga, também já veio tocar algumas vezes aqui na fazenda Monte Alegre. Então, essa fazenda é uma fazenda histórica, uma fazenda centenária, faz parte da história aqui da cidade de Salgueiro. Então, a TV Vaqueira hoje veio visitar, espero que vocês estejam gostando. Assista aí na TV Vaqueira, que tem muita coisa hoje aqui na área da fazenda Monte Alegre. Olha, gente, o grande açude ali para trás. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Aquele abraço. Cabo Joás. Cabo Joás. Cabo Joás. Cabo Joás. Cabo Joás. Obrigado.